Pim-pom! Nini-mão! 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 Escova de dente! Ponta! Pasta de dente! Ponta! Escove! Escove! Um, dois, três, quatro! Escove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira. Escove os dentes depois de comer. Escove! Escove! I-I-I-Scove os seus dentes pra esquerda, pra direita. Esfregue e limpe a língua. Tão refrescante! I-I-I-Scove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira. Escove os dentes antes de dormir. Escove! Escove! I-I-I-Scove os seus dentes pra esquerda, pra direita. Enxágue a boca com água. Limp! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Vamos ajudar a escovar. É bom! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Brilhantes, brancos e limpos. Sorria! I-I-I-Scove os seus dentes todos juntos, vamos nessa. Não se esqueça de escovar. Limp! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 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 tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, 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 tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão! Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É hora do cocô! Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, pumzinho, pum, 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 balança, lá vem ele Já saiu, força, força, e agora? Força, força, um, dois, três, quatro, força Plop, plop, consegui, muito melhor Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, pumzinho, pum, 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 balança, lá vem ele Já saiu, força, força, e agora? Força, força, um, dois, três, quatro, força Plop, plop, consegui, muito melhor Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, 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 força, força, pum, pum Pum, 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 ha, 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 sim, eu consegui! Ping phong tracing world One, two Download now Bebê, macaquinho, ba-na-na-na-nas Macaquinho, ba-na-na-na-nas Macaquinho, ba-na-na-na-nas Mamãe, macaquinho, ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Marca aqui o bananananás Marca aqui o bananananás Bananas Sem mais bananananás Sem mais bananananás Sem mais bananananás Bananas! Vou comer bananananás Vou comer bananananás Vou comer bananananás Bananas! É o fim, bananananás É o fim, bananananás É o fim, bananas, bananas Bananas! Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Sirinha rocha, pinça, 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 pinça Pinça, pinça o cirir na rocha Pinça, pinça, porto do mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca Porto do mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha Porto do mar O tubarão faz turu-dú-dú 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 O tubarão faz turu-dú-dú Porto do mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Temos um problema! Turu-turu-tú 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 Vamos nessa! Ih, 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 gentis policiais Por favor, ajudem os animais marinhos Oi, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Ih, ih, super gentis Policiais! Turu-turu-tú 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 Ih, ih, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Ih, 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 super corajosos Policiais! Turu-turu-tú 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 Legal! Turu-turu-tú 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 Dúbi-dubi-du Ônibus coloridos Dúbi-dubi-du Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha Massa vermelha Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar, tão sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja Pôr do sol laranja Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar, tão sim! São tão lindas de se olhar, as cores! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Venham aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tubarão sereia Mal pode esperar Pra começar A aventura Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Venham aqui Venham aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Turu Turu Até mais Estrelinhas Turu Turu Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong Os ônibus estão pulando na estrada Ah! Nada de ônibus pulando na estrada Cinco ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Patro ônibus pulando na estrada Opa! Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulando na estrada É! Um caiu e bateu a cabeça Opa! Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong Alô, Dr. Pinkfong Eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibus pulando na estrada Uau! Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulando na estrada É! Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Ai! Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão 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 É! Hora da diversão! Com bebê tubarão Com bebê tubarão Mudar, brincar, brincar, doçar, dormir Justo estar na sombra, tomar sorvete Tubarão Com bebê tubarão Diversão No verão Lá 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 No verão Refrescando O calor Eu amo o verão! Diga olá com Pink Fong Diga olá com Pink Fong Mão direita, lá 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 Mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acende alegremente com um sorrisão Hi hi ha ha, hi hi ha ha Vamos dizer oi Mova as mãos e diga olá Olá! Aperte as mãos e diga olá Olá! Mão direita, lá 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 Mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acende alegremente com um sorrisão Hi hi ha ha, hi hi ha ha Vamos dizer oi Oi! Mova as mãos e diga olá Olá! Diga olá com Pink Fong Bom te ver Mão direita, lá 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 Mão esquerda, lá 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 Diga olá aos seus amigos Olá, bom te ver Diga olá aos seus amigos É bom te ver Eles vão renovar os fotos de casamento Uau, que legal! Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarões Vamos nos casar noiva Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! TIRANOSAURO RECS TIRANOSAURO RECS O melhor dos caçadores TIRANOSAURO RECS Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim! TIRANOSAURO RECS O melhor dos caçadores TIRANOSAURO RECS Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim! TIRANOSAURO RECS 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 O melhor dos caçadores TIRANOSAURO RECS TIRANOSAURO RECS TIRANOSAURO RECS TIRANOSAURO RECS Mamãe Carro Mamãe carro, bumbum, vrum, vrum, mamãe carro Papai carro, bumbum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Papai carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Papai carro Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum, vrum Vovó carro, bumbum, vrum, vrum Vovó carro Dirigir bombom, vrum vrum, dirigir bombom, vrum vrum, dirigir Cominhão bombom, vrum vrum, caminhão São Jesus e salvos bombom, vrum vrum, caminhão E salvos, vrum! É o fim, bumbum, vrum, vrum! É o fim, bumbum, vrum, vrum! É o fim, bumbum, vrum, vrum! É o fim! Uau! Bebê Tubarão Na cidade! Todo mundo canta um buu! Bebê Tubarão Du-du-du-du-du-du-ru Du-du-du-du-du-du-du-du-du Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Todo mundo dança É isso aí, vamos lá! Família Tubarão, na cidade Se contar com densidade Família Tubarão, não para, não Todos juntos pra se divertir Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gostamos de dançar de um lado pro outro Nosso show vai começar Com a dança do Tubarão Nosso show vai começar Com a dança do Tubarão Na cidade Na cidade Na cidade É o final É o final É o final Nos recifes Nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas Lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não tem coluna Os tubarões Os tubarões brancos tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem um coração Vamos lá Mar, 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 mar Mar com os animais Na mar mergulhar Mar, 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 mar Mar com os animais Brincar, mergulhar Na imensidão Na imensidão do mar Nos recifes Nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas Nadam rapidinho Olá, taranguejos Sempre beliscando Olá para as ostras Que abrem de repente A estrela do mar Abrindo conchas Mar, 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 mar Mar, mar, mar É o mar Bem-vindos à Festa das Danças Cã-cã Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchuu Cã-cã Cã-cã-cã-cã Tchuru-tchuru-tchuu Pula Pula Tango Tango Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchuu Passo a passo Um, dois, três Tchuru-tchuru-tchuu Uhu Ula Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuu Ula, 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 la Tchuru-tchuru-tchuu Aloha Diga vovó Vovó Diga festa Festa Venha dançar na nossa festa Tchuru-tchuru-tchuru-tchuu Cima, embaixo, esquerda e direita Tchuru-tchuru-tchuu Tchuru-tchuu 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 Eu quero ser um pintor, os meus quadros vão estar em museus. Eu quero ser um cientista, vou voltar no tempo dos dinossauros. Eu quero ser um arquiteto, eu vou construir um grande arranha-céu. Eu quero ser um músico, eu vou fazer concertos ao redor do mundo. Eu quero ser um astronauta, eu vou conhecer alienígenas. A Mãezinha Querida De novo Dente, dente, meu dente afiado. Tu, 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 tu. Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou de chorar. Eba, eba! A Mãezinha Querida Olha aqui, olha aqui, olha aqui, meu dente voltou. Ah, eu te falei. Meu amor, bebê tubarão. Dente, dente, meu dente afiado. Bebê tubarão, seu dente. Tubarão, seu dente. Papai, tubarão, teu dente. Tubarão, teu dente. Tu, 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 tu. Tubarão, tubarão Vou caçar, tutuduturu Vou caçar, tutuduturu Vou caçar, tutuduturu Vou caçar Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Ei, querem ver uma mágica? Tudududu, velho tubarão Tududududu, turududu O velho tubarão Ele faz mágica Tududududu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão Ele faz mágica Tududududu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão Ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Vamos achar as formas! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas daqui no mar! Turututu, circula Polvo! Turututu, triângulo Lula! Turututu, quadrado É o tubarão martelo! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas aqui no mar! Turututu, diamante Raya! Turututu, estrela Estrela do mar! Turututu, coração São cavalos marinhos! Formas no mar! Bebê tubarão Bebê tubarão É um oboe! Papai tubarão É uma flauta! Fofó tubarão É um trompete! Fofó tubarão Tubarão É um contrabaixo! Maestro Turututu, maestro Turututu, maestro Turututu, maestro Turututu, turu Pianíssimo Crescendo Fortíssimo Primadora Orquestra 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 Do-do-do-do Papai tubarão Mi-mi-mi Mamãe tubarão Sola-sola-fa-mi-fa-mi-re Bebê tubarão Há três tubarões Por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão É! Papai tubarão Canta du-du-du-du-du Mamãe tubarão Canta, turu-turu-turu Mamãe, tubarão Canta, turu-turu-turu Bebê, tubarão Canta, turu-turu-turu Três tubarões Ali estão Três tubarões Do Reviva Solacidão As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade As crianças no ônibus Rir, rir, rir Rir, rir, rir Rir, rir, rir As crianças no ônibus Rir, rir, rir Pela cidade Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Miam, miam, miam Miam, miam, miam A coelhinha na rua faz Miam, miam, miam Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus Dizem, vem amiga Vem amiga Vem amiga Camianças no ônibus Dizem, vem amiga Ufa! Obrigada Pela cidade Pingfong Tracing World Pingfong Tracing World One, two Download now O DINOSSAURO Argentinosauro Próximo! O cabeceador mais forte, Paquicefalossauro! Uou! Tenho uma cabeça muito forte, dura igual uma bola de boliche Sou o cabeceador mais forte, quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro, Paquicefalossauro O DINOSAURO MAIS RÁPIDO! GALIMIMO! Eu tenho pernas rápidas, rápidas igual um ônibus Sou o dinossauro mais rápido, quem é o mais rápido? Sou eu! GALIMIMO! 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 As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram pela cidade Os balões do ônibus, pop, 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 Pela cidade Hum! Vamos, amigos! As crianças no ônibus empurram e empurram Empurram e empurram Empurram e empurram As crianças no ônibus empurram e empurram Uau! Pela cidade Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao Concerto da Orquestra da Família Tobarão Apresentando o Violino Bebê toca o violino Lá 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 Bebê toca o violino Lá 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 Mamãe toca o clarinete Turu 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 tete Mamãe toca o clarinete Turu 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 tete Papai toca o trompete Tata tata tararara Papai toca o trompete Tata tararara Vovó toca o piano Plim 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 Vovó toca o piano Plim 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 Vovó toca o tambor Bom bom de bom 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 de bom bom Vamos tocar tudo junto A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem Somos a Orquestra da Família Tubarão Hahaha Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi!